Boa noite para a nossa comunidade da TV 247 aqui no YouTube. Sou Laís Gouveia e inicio com vocês o Boletim 247 hoje, domingo, dia 6 de junho, para falar a respeito de Rogério Caboclo. Ele, então presidente da CBF, que foi afastado do seu cargo agora há pouco, após denúncias de assédio sexual contra uma funcionária. Vou dar mais detalhes a respeito desta denúncia e do seu afastamento em matéria que está disponível no site do Brasil 247. Rogério Caboclo é afastado da presidência da CBF após denúncia de assédio sexual. O presidente da CBF, Rogério Caboclo, foi afastado do cargo neste domingo por decisão do Conselho de Ética. O dirigente da entidade máxima do futebol brasileiro está fora de suas funções, inicialmente por 30 dias, após vir à tona denúncias de assédio sexual e moral feitas contra ele por uma funcionária da CBF. Segundo o Globo Esporte, o vice mais velho, Antônio Carlos Nunes, assume durante o período de afastamento. Uma reunião entre os diretores e vice-presidentes foi convocada para esta segunda-feira no Rio de Janeiro. Pressionado por patrocinadores e outros dirigentes da Confederação, Caboclo agora cuidará da sua defesa e sairá de cena no momento de atrito entre comissão técnica e jogadores da seleção brasileira antes da Copa América. Tite e o grupo de atletas prometem se manifestar nesta terça sobre a realização do torneio no país. O jornalista André Rizek informou em sua coluna que o governo federal recebeu uma mensagem tranquilizadora de Caboclo, afirmando que demitiria o atual técnico da seleção, Tite, ou Renato Gaúcho, bolsonarista alinhado ao Planalto. As denúncias da funcionária são muito graves, né? Na denúncia, a funcionária detalha o dia em que o dirigente, após sucessivos comportamentos abusivos, perguntou se ela se masturbava. Entre outros episódios de extrema gravidade, segundo a funcionária, Caboclo tentou forçá-la a comer um biscoito de cachorro, chamando-a de cadela. As denúncias são muito graves desta funcionária, né? Inclusive, a Nike, que é a patrocinadora da seleção, rechaçou esse comportamento. Ontem, soltou uma nota dizendo que não concorda com isso, não compactou, então tinha muita coisa em jogo em relação à permanência de Caboclo na presidência da CBF. Mas, até o início desta tarde, ele estava lidando de forma tranquila com a situação, agindo como presidente da CBF, inclusive, como foi dito na matéria, tranquilizando membros do governo federal, dizendo que ia demitir o Tite amando de Jair Bolsonaro, pois Bolsonaro quer Renato Gaúcho na seleção, atuando aí como um ditador, né? Assim como todas as suas ações de praxe. Bom, este foi o seu Boletim 247, a gente volta em breve com mais informações. Aquele pedido de sempre, se inscreva, curta este vídeo, torne-se um membro da TV 247. Precisamos muito de vocês para fortalecer a nossa mídia independente. Eu fico por aqui, uma ótima semana para vocês. Obrigada. Obrigada.